Na próxima segunda-feira, dia 11, o Sebrae e a Cianf promovem o encontro Tem História na Cozinha com empresários da gastronomia friburguense para definir estratégias em eventos que vão acontecer em 2018. O evento é gratuito e começa a partir das 4h30 da tarde na sede da Cianf. Para se inscrever, os empresários devem entrar em contato pelo telefone 2523 6908.